Na historinha Roblox de hoje, Regina sempre sonhou em ser mãe de menina, porém estava grávida de um menino. Então essa mãe teve a brilhante ideia de trocar de bebê no nascimento. Assista até o final para descobrir como termina essa historinha. Agora que você já deixou o seu Like Like Game, bora pro vídeo! Não chefe, pode ficar tranquilo, eu estarei chegando aí no escritório em meia hora. Não, não, não aconteceu nada não, pode ficar tranquilo, não se preocupe. Como que não aconteceu nada? Você está no hospital, eu acabei de ganhar bebê. Regina, Regina, eu estou falando no telefone, por favor, não me atrapalha. Não chefe, não é nada não, é televisão que está aqui alta, sabe? Eu estou chegando, olha, eu tenho planos para a nossa negociação, pode ficar tranquilo que essa empresa vai fechar com a gente. Não, eu dou minha palavra, eu sou um excelente profissional, você sabe disso. Ô Miguel, ô Miguel, para com isso, você não vai sair daqui hoje. Calma, calma Regina, tá bom, eu vou pegar o Uber, tá bom, pego o Moto Taxi, eu vou chegar aí rapidinho. Tchau, até daqui a pouquinho, chefe. O que significa isso, hein? Mas, meu Deus, Regina, você quer que eu perca o emprego? Mas eu acabei de ganhar bebê, como que você quer sair daqui e me deixar sozinha no hospital para trabalhar? Sim, sim, você acabou de ganhar neném, nós tivemos filho agora, então por isso mesmo nós temos que dar mais valor para o meu emprego. Não, eu entendo. Onde é que eu vou conseguir um trabalho como esse? Eu entendo, Miguel, mas eu só estou falando que você não pode sair assim e me deixar sozinha no hospital em pleno dia que você acaba de ser pai. Ah, tá bom, tá bom, eu entendo, mas olha, eu não posso perder essa reunião, nós vamos fechar o negócio milionário com os coreanos e eu não posso me atrasar, nem chegar tarde, sabe? Ele não vai entender, cada um com seus problemas, a porta da casa, a serventia, sei lá. Oh, 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 Miguel, se você sair daqui eu me separo de você. Tudo bem, então eu vou trabalhar e depois a gente se reconcilia, tá bom? Porque você não vai querer ficar com o homem desempregado tampouco. Ai, mas que absurdo, que absurdo isso. Tchau, até mais tarde, dá um beijinho no nosso bebezinho, tchau, tchau. Ai, eu não acredito que você fez isso comigo, Miguel, volta aqui. Ai, minha nossa, eu estou atrasado, ai, mas eu acho que dá tempo de passar na maternidade e dar um beijinho no meu bebê. Onde será que fica? Ah, eu acho que fica naquela porta. Ah, que coisa mais bonitinha, sua mãe vai ficar muito feliz. Com licença, doutora. Oi, oi, pois não, posso te ajudar? O senhor não pode entrar aqui agora. Não, tudo bem, é que eu preciso ir trabalhar agora. Só que eu gostaria de dar uma olhadinha no meu bebê. Meu nome é Miguel Antunes. Ah, Miguel Antunes, claro, tudo bem, então. Já que o senhor tem que trabalhar, não tem problema. O seu bebê é aquele ali, do berço número 3. Ah, do berço número 3? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ai, nossa, como você é lindinho. É realmente uma gracinha. Doutora, eu posso pegar ele um pouquinho? Pode, pode sim, mas não pode demorar, tá? Tá bom. Hum, nossa, que menino mais lindo. Pra você é uma fofurinha. Tá bom, vamos lá, deixa eu ir lá. O papai vai embora agora, mas mais tarde eu volto, tá bom? Eu vou comprar pra você uma bola de futebol. Uma bola de futebol, acho que não. Ai, deixa eu ir. Tchau, filhão. Tchau, tchau. Papai te ama. Ai, cadê a porta aqui? Ele vai ver só quando ele chegar em casa. Com licença, com licença. Oi, mamãe, aqui está o seu bebezinho. E pra completar ainda, você traz esse bebê pra mim? Ué, mas é o seu bebê. O que você quer que eu faça com ele? Ah, sei lá. Volta com esse menino pra maternidade. Olha, senhora, eu não sei o que a senhora tá passando. Deve dar com depressão pras partas, sei lá. Mas esse bebê é seu. Então a senhora vai ter que pegar ele e vai ter que cuidar e dar bastante amor, tá bom? Ah, e olha só, ele nem se parece comigo, se pelo menos se parecesse alguma coisa comigo, mas nem é minha cara, eu, hein? Ai, senhora, nossa, eu nunca vi uma paciente assim como a senhora, tão mal-humorada. Pelo jeito, esse bebê não vai ser nada feliz na sua casa. A senhora não quer um bebê só porque ele é menino? Olha só como ele chora, para de chorar, menino. Ai, meu Deus do céu, ele chora embora, vai. Ei, doutora, doutora, quando é que eu vou poder ir embora desse hospital, hein? Com mim, você já ia embora agora mesmo, queridinha. A senhora você vai ter que ficar esperando aqui para vir o rapaz para te dar alta, entendeu? Ai, não fala comigo mais não, porque eu não estou boa. E para completar o meu dia de azar, eu ainda sou mãe de menino. Ai, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? O senhor sabe que o meu sonho sempre foi ter uma menina. Hum, como está a minha florzinha? Oi, meu amor, eu estava com saudade. Olha só o que eu trouxe para você. São flores. Ai, que lindo, obrigada, querido, amei. Deixa ali do ladinho que agora eu não tenho condições de pegar. Ah, tá bom, vou colocar aqui. Ai, eu fiquei sabendo que foi um sucesso. Você sentiu muita dor, meu amor? Ai, eu estou sentindo ainda muita dor, mas eu tenho certeza que vai melhorar. Os médicos falaram que é normal. Ah, sim, com certeza. Olha, eu já deixei a casa toda limpinha, tá? Você não vai precisar fazer nada quando você chegar. Você é o melhor marido do mundo. Você é o meu chuchu. Imagina, você que é a melhor esposa do mundo. E agora vai ser a melhor mamãe do mundo. Por falar nisso, onde é que está o bebê? Quando que vão trazer para eu conhecer? Ai, menino, para de chorar. Você é muito fresco. Ai, meu Deus, não passa um médico aqui para me dar a alta desse hospital. Eu quero ir embora. E o seu pai que não aparece mais já está à noite e ele ainda não voltou. Nós temos que comemorar, amor. Vamos fazer uma festa quando o bebê chegar em casa. Olha só, tá vendo só? Olha só, aquilo ali sim é um pai de verdade. Não o seu pai que me deixou aqui sozinha. Senhorita Regina, senhorita não, senhora Regina. Aonde a senhora pensa que vai com o bebê, a senhora não recebia alta ainda, não poderia nem ficar andando nos corredores do hospital. Pois bem, doutora. Eu não recebi alta, mas eu tenho que receber. Poxa, já está de noite. Não vem ninguém aqui falar comigo. Não aparece ninguém, nem meu marido. Sim, tudo bem, tudo bem. Vai trocar o plantão e o doutor vai te dar alta. Vem, deita aqui. Você não pode ficar. Você está sob a minha responsabilidade, querida. Ai, meu Deus. Depois que eu for embora, você pode fazer o que você quiser, mas por enquanto o hospital está com a minha responsabilidade. Tá, e que horas que a senhora vai embora, hein? Eu vou daqui a pouco. E pode ficar quietinha aí. Eu vou fechar a cortina aqui, porque a senhora precisa relaxar. A senhora está muito estressada, tá bom? Querida, é claro. Eu tenho certeza disso. Com licença. Oi, doutora. Senhor e senhora Antunes, eu já estou indo embora, tá bom? O outro médico já vai chegar em 10 minutinhos, tá bom? Ai, doutora, e quando a gente vai poder conhecer o bebê? Ah, daqui a pouquinho. Ele só está terminando os últimos procedimentos. Tá bom, obrigada. Tchau e parabéns por essa família maravilhosa de vocês. Obrigada, doutora. Ai, deixa eu ir embora, senão eu não saio daqui hoje. Ai, não vou nem avisar para essa mulher. Uma mulher mal-morada. Eu nunca vi uma coisa dessa. Mal-morada é sua vovózinha. Então quer dizer que ela já foi embora? Vamos dar um passeiozinho, filhinho querido. Pelo que eu vi, a maternidade fica aqui. Olha só quantos bebês. Ai, quantas meninas bonitinhas. Olha só que gracinha. Por que eu não fui ser mãe de uma menina? Eu acho que eu tive uma ideia. Peraí, deixa eu certificar que aqui não tem mais ninguém passando. Esse hospital vive lotado, vive cheio de gente, mas eu acho que esse horário é troca de turno e não tem ninguém para olhar. Eu vou fazer isso. Meu marido não vai nem perceber. Ele nem viu a criança ainda. Prontinho. Prontinho, filhinha. Agora sim eu estou completa. Vamos, querida. Vamos para casa. Ai, por que não? Está vindo muito médico. Ai, meu Deus, que ninguém me veja aqui. Vamos. Onde fica a saída de emergência desse hospital? Será que aqui? Não, não é. Ai, ai, ai. Eu acho que eu não fui fazer um bom negócio. Ah, não. Aqui é a saída principal. Ah, é aqui. Saída de emergência. Pronto. Vamos para casa, filhinha. Quem disse que eu não ia ser mãe de uma menininha, hein? Ai, que legal. O meu marido vai ficar muito feliz quando ele chegar em casa. Acorta, Pedrinho, que hoje tem mamadeira. Acorta, Pedrinho. Nossa, eu amo meu emprego. Uma hora dessa, não tem ninguém para me perturbar. Acorta, Pedrinho. Vamos lá, deixa eu ver aqui qual que é. Hum, cadê? Cadê bebê número 12? Bebê número 10. Não, não é esse. Não é esse. Ah, está aqui. Bebê número 12. Não é você mesmo. Acorta, Pedrinho. Eu vou falar para sua mãe para colocar o nome de Pedrinho. Sabe que eu não paro de cantar essa música. Acorta, Pedrinho. Ai, o nosso bebê chegou, querido. Ô, papai, mamãe. Aqui está o Pedrinho. Quer dizer, não é Pedrinho não, né? Eu não sei. Por que vocês não podem pôr esse nome? É muito legal. É, é, é. Enfermeiro. É, só um minutinho. Deixa eu ver esse bebê aqui. Aqui, ó. Está aqui, o Pedrinho está aqui. Mas não era uma menina? É verdade, enfermeiro. Ela falou que era uma menina. O quê? Uma menina? Não, 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 não. Era bebê número 12. Ela falou. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso. Ela falou. Gente, isso é muito comum acontecer aqui no hospital. Provavelmente a senhora estava sob efeito de anestesia e viu coisa. Esse aqui é o bebê número 12. Eu tenho certeza. Eu sei contar. Eu conto, ó. O número 10, depois vem o 14, o 12. É. O 12, depois vem o 9. É, querida. Eles devem ter razão. Aqui no hospital, eles têm que ser muito competentes. É, claro que eu sou competente. Pode pegar seu nenenzinho daqui e pode ficar tranquilo. Olha só aqui, querida. É esse mesmo. Ele parece comigo. É, parece com o senhor mesmo. Só não tem barba, né? Eu acho. Então, eu vou indo, tá bom? Obrigada, obrigada. Tchau, uma boa noite para vocês. E uma sugestão. Coloca o nome dele de Pedrinho, que vai fazer sucesso. É, vamos lá. É, 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 ai. Ai, que dor nas costas, gente. É, querida. Corta, Pedrinho, que agitei chocolate. Eu, hein? Que cara mais maluco. Olha, Paula, eu não sei, não. Essa história está muito mal contada, sabe? Além da médica ter nos contado que era uma menina, sabe? Parecia que eu sentia que era nossa menina. Não sei o que aconteceu. Ah, não, querida. Eu acho que ele tem razão. Olha só que bebezinho mais lindo. Tudo bem. Querido, cuidado com o menino. Foi mal, foi mal. É, aqui, ó. Ai, meu Deus. Pode pegar ele aqui, ó, para você. Eu não vejo a hora de chegar amanhã de manhã para a gente poder ir para casa. Ah, fica tranquila, fica tranquila. Como você é risonha, meu amorzinho. Parece com a mamãe. Ai, uma menininha sempre foi o meu sonho. Seu pai vai ficar muito feliz quando te conhecer. Ele também, no fundo, no fundo, queria uma menininha. Ele falava que queria menino, mas era mentira, viu, minha princesa? Eu tenho certeza que quando ele chegar, ele vai ficar muito feliz com você. Regina, meu amor, cheguei. Olha, passei no mercado e comprei umas coisinhas. Aqui tem um carrinho, tem uma bolinha de futebol para ensinar o meu garotão. Mas deixa eu dar uma olhadinha no meu garotão. É garotão? É, sim, vem aqui. Deixa eu dar uma olhadinha no meu meninão. Não, 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 mas não é um garotão. Mas como assim? Não é um garotão? Querido, mas você nem chegou a ver o nosso filho. É uma menina. O quê? Uma menina? Deixa eu colocar esse pacote aqui. Eu não acredito no que você está falando. Deixa eu dar uma olhada. Não é possível uma coisa dessa? Eu não estou ficando maluco? Olha, olha só. Olha só, meu amor. Que princesinha, nossa filha. Não, 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 Regina. Tem alguma coisa errada. Esse bebê não é o nosso filho? É claro que é. É um menino? É claro que é. Não, Regina, eu tenho certeza. Eu antes de ir embora, eu passei na maternidade e eu vi o bebê. Era um menino. Era um menino, eu tenho certeza. Você é o quê? Sim, eu vi com esses próprios olhos. Era um meninão e ele estava no bercinho 12. Não, não era um menino, não. A nossa filha é uma menina. Não, 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 não. Eu já estou entendendo o que aconteceu. Regina, eu não posso acreditar em uma coisa. Dessa, eu não acredito que você trocou o nosso bebê. Eu não troquei nada. Você está ficando maluco? Eu já mais faria uma coisa dessas. Só pode ter sido isso. Você sempre sonhou em ter uma menina. E como você viu que não teve uma menina, você foi lá e roubou essa menina de alguma família. Como você é capaz de me acusar de uma coisa dessas, Miguel? Você não viu nada? Você estava todo atrasado lá com o seu serviço, com a sua reunião. Até parece que você passou na maternidade antes para ver a nossa filha. Não me chame de mentiroso. Ao contrário de você, eu sou uma pessoa muito honesta. E eu falei para você que era o meu compromisso. Eu não tinha como fazer. É como ficar lá com vocês. Tá, me dá minha filha aqui agora. Não, de maneira nenhuma. Como não? Você roubou essa bebê de alguém. E eu vou encontrar a família e vou devolver. Uma hora dessas deve estar desesperado. Miguel, para de brincadeira. Me dá essa menina aqui. Miguel, volta aqui, Miguel. Me dá ela aqui. Eu vou chamar a polícia. Sai de perto de mim. Miguel, me dá minha filha. Ela é minha filha. Você não tem o direito de fazer isso, Miguel. Ela não é sua filha. Sai de perto de mim, sua farsante. Eu juro que se você não der a minha filha para mim, eu que vou chamar a polícia para você. Ah, então vamos lá. Você vai economizar um trabalho. Vamos até a delegacia. É, entendemos que esclarecei toda essa história. Não, querido. Você está entendendo tudo errado. É nossa princesa. Ah, vamos ver então se eu entendi tudo errado mesmo na delegacia. Ai, puxa vida. Eu vou acabar com você, Miguel. Sai, sai de perto de mim. É, rapaz. Rapaz, rapaz, é uma emergência. Não, não tem nada de emergência aqui. É um mal entendido. Ei, gente, o que está acontecendo? Vocês não podem entrar gritando desse jeito dentro de um hospital a essa hora. É, desculpa. Não está acontecendo nada. É o meu marido. Está acontecendo sim. Ele está um pouquinho cansado. Ele está um pouquinho cansado do serviço. Não, não, não. E a gente vai voltar para casa, Miguel. Vamos embora. Por favor, fica quieta. Regina, rapaz, eu vim devolver essa criança aqui, essa menina, e eu vim trocar para pegar o meu bebê. Ei, mas eu não estou entendendo. Não pode entrar aqui querendo trocar o seu bebê. Isso aqui não é um boteco. Isso aqui é uma maternidade, é um hospital. É lógico, é lógico. Ele está certo. Vamos embora, querido. Vamos embora. Nossa filha está querendo ir embora. Rapaz, escuta só o que eu estou falando. Essa bebê aqui estava no berço número 12. Mas não era para ser uma menina. Era um menino. O quê? Mas como assim? Como é possível uma coisa dessas? É, foi ela mesmo. Ela trocou os nossos bebês. O sonho dela era ter uma menina, mas ela pegou o meu bebê, o meu menino, e trocou por essa menina. Por favor, destroque os bebês. Puxa vida, por que você está fazendo isso comigo? O meu sonho sempre foi ter uma menina. Isso não é justo. Puxa vida. Então é isso que aconteceu. Realmente, eu tinha a impressão de que era uma menina. Tá bom. Eu vou agora mesmo ver se o bebê do berço 12 está lá ainda. Eu não sei como você foi capaz de fazer uma coisa dessas. Mas fique você sabendo que você será processada e eu vou te denunciar para a polícia. Você não vai ter coragem de fazer isso comigo, querido. Ah, não? Então espera aí. Fica aqui para você ouvir. Alô? Alô? Miguel, não faz isso, por favor. Alô, polícia. O nosso filho. Mande uma viatura aqui para o hospital. Eu tenho uma mulher, uma sequestradora aqui no hospital. Me perdoa. Eu só fiz isso porque eu queria ter uma família feliz. Eu estou aqui na rua 24. Corra, ela é perigosa. Ela pode fazer alguma coisa com os bebês daqui do hospital. Aqui está, aqui está. É o seu bebê, aqui está o seu bebê. Deixa eu ver o meu filho. Não saia de perto do meu filho. Não toca nele. A polícia chegou. Regina, por que você fez uma coisa dessas? Agora você vai ter que pagar pelo que você fez. Tá vendo só, Paulo? Tá vendo só como eu tinha razão? É uma linda menininha. Ai, nossa, que bom que tudo deu certo. E nós estamos com a nossa verdadeira filhinha. Sim, sim. Mas que história, né? Parece uma história de novela. É verdade. Mas eu confesso que eu já estava começando a acostumar com o garotinho. Mas graças a Deus não durou nem uma noite. Ainda bem que aquele pai foi visitar o filho antes de trabalhar. Porque imagine se ele não tivesse visto. É verdade. E a gente que ia pagar o pato. Não tem nada a ver com essa história. Ai, minha princesa. Ai, que cuti-cuti. Ela parece comigo. Alguns momentos depois... Ok, seu Miguel. Ok, eu entendi. O senhor tem certeza, então, que o senhor quer retirar a queixa? Sim, eu tenho certeza. Afinal de contas, a Regina é mãe do meu filho, né? Eu não quero que o meu filho cresça com uma mãe na prisão. Ela, na verdade, não é uma pessoa. É que, sabe, ela anda fazendo algumas coisas meio estranhas. Eu acho que ela precisa, na verdade, de algum tratamento psicológico. É, eu devo confessar que eu concordo com o senhor. Nesse caso, não temos o que fazer. A gente vai acabar soltando ela. Porque os pais lá da menininha também que foi trocada não quis prosseguir com a queixa. Ah, tudo bem. Melhor, então. Vamos ficar assim. Eu não vou ficar com uma mulher que quase deu fim no meu filho, né? Mas tudo bem. Eu a perdoo. Ah, seu Miguel, parabéns pela sua linda atitude, viu? É difícil uma pessoa que faça uma coisa dessas. Imagina, eu fiquei um pouco nervoso. Imagina, imagina. Vladimir, pode soltar a dona Regina. Prontinho, seu Miguel. Hoje mesmo ela já vai estar indo pra casa. Tudo bem. Miguel, Miguel, obrigada. Eu sabia que você não ia continuar com isso. Deixa eu ver meu filho. Não, Regina. É melhor não. Precisa dar um tempo para eu digerir tudo isso que aconteceu hoje. É, com licença, com licença. Eu preciso resolver umas coisas de trabalho. Eu acho que eu tenho que deixar vocês dois sozinhos. Dá licença um pouquinho. Mas como assim, Miguel? Me perdoa. Me perdoa. Você sabe que eu sempre fui uma boa pessoa. Não estava com essa intenção. Sim, eu sei que você não está no juízo normal. Mas eu não posso permitir que você passe a viver com a gente. Sabe, eu não tenho mais confiança em você. Mas como assim? Isso quer dizer que você está se separando de mim? Sim. Depois do que você fez, eu não tenho mais a mesma confiança em você. Que sabe, um dia possa ser que as coisas venham a mudar. Mas por hora, eu vou viver a minha vida com meu filho. Passar bem, Regina. Miguel, não faz isso comigo, por favor. Ai, meu Deus. Por que eu fui fazer uma coisa dessas? Eu me arrependo tanto do que eu fiz. Eu não deveria ter feito isso com a minha família. Eu mesma destruí a minha família. Alguns anos depois... Nossa, mamãe, eu adorei esse carrinho que você me deu. Pedrinho, cuidado, não pode ir para a rua. É igual o carro do papai. Cuidado, filho. Cuidado com a piscina. Muito obrigado, mamãe. Ainda bem que você gostou do presente de aniversário que a mamãe te deu. Eu não gostei. Eu amei. A mamãe fica muito feliz, filho. Ah, eu também. Mamãe, por que você não pode ir na minha festinha de aniversário? Ah, filho. É que eu e seu pai... Sabe, um dia a mamãe fez uma coisa muito feia. Ah, deixa pra lá, querido. Um dia eu tenho certeza que você vai entender. Ah, olá, ele chegou. Vamos, filhão. Vamos embora. Ah, papai. Olha só o meu carro, papai. É igual o seu carro. A mamãe que me deu. Ô, papai. A mamãe pode ir na minha festinha de aniversário? Ah, como é que é, filho? A sua mãe... É, desculpa, desculpa, Miguel. Eu juro que eu não falei pra ele falar nada. Ah, tudo bem, Regina. É, na verdade, eu acho que tudo bem. Você pode estar indo na festinha de aniversário. Sabe, eu tô há algum tempo já querendo ter uma conversa muito séria com você. É sério? É sério que eu vou poder ir na festinha de aniversário do Pedrinho? Eu vi, eu vi, minha mamãe e meu papai vai estar na minha festinha. Sim, meu amor. E você também quer ter uma conversa séria comigo? Sim, Regina. É, eu vi que você está muito mudada durante esses anos, sabe? E, sei lá, vamos pra festinha. Depois a gente pode ver o que acontece, né? Sim, vamos, filho. Vamos, filhão. Vai ser a melhor festa de aniversário que você vai ter, Pedrinho. Papai, eu vou acompanhando atrás, no meu carrinho. Oh, filhão, de maneira nenhuma, entra logo aí.